Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai precisar de um refil de refrigerante esses que a gente encontra no McDonald's Burger King, vamos reciclar esse material nós vamos precisar de uma tinta PVA, é uma tinta fosca para artesanato no caso aqui eu escolhi a cor branca para a gente eliminar esse fundo do refil então comecei aqui passando a primeira mão aqui já foi a segunda mão de tinta, já sumiu um pouquinho do fundo dele né e aqui é a terceira mão, que já sumiu praticamente o fundo inteiro e só assim com essa tinta ele já ficou bem bonito agora nós vamos precisar de meia pérola essa meia pérola vende em loja de armarinhos, loja de costura também vende também nós vamos precisar dela para continuar o nosso trabalho aqui e nós vamos colar essa meia pérola no nosso copo, tá? com cola quente mesmo, mas toma cuidado para não colar, não colocar muita cola e essa cola espalhar na hora que você for colocar no copo então centraliza a cola bem no centrinho mesmo da meia pérola coloquei de uma forma meio aleatória para não ficar muito cheio de bolinhas né e ficar parecendo o etevaldo do castelo ratibum essa parte de colagem exige um pouquinho de paciência mas ao mesmo tempo uma terapia coloquei mais ou menos da seguinte forma três pedrinhas e do lado quatro pedrinhas e fui nessa sequência e deu certo agora a gente vai para a tinta cintilante rosa essa tinta é muito bonita porque além de ser cintilante ela ainda tem glitter talvez no vídeo vocês não consigam ver mas ela tem glitter na tinta e vamos para a primeira mão de tinta finalizando a primeira mão é só esperar secar e vamos agora para a segunda mão de tinta e vamos agora para a segunda mão e para dar esse acabamento na parte de cima do copo você não precisa mergulhar o pincel na tinta com a própria tinta que sobra ali que fica no pincel você vai dando umas batidinhas nessa parte de cima do copo e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Lembrando que o nosso copo pode ser tanto um porta-caneta, um porta-pincel ou até mesmo um vaso E a gente vai usar essa parte aqui como suporte Com cola quente mesmo, você passa centralizando e é só colar de um tal copo Ele encaixou direitinho no copo Segura um pouquinho para esperar a cola secar E para dar o acabamento resolvi também colar a meia pérola na parte de baixo do copo E para dar o acabamento resolvi também colar a meia pérola na parte de baixo do copo E para dar o acabamento resolvi também colar a meia pérola na parte de baixo do copo